Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 O que é isso? 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 E a alegria vem pela mulher Se o mar tem tudo descer Eu não tenho o que beber Porque eu sei que me amará Pela boca falha Eu não tenho o que beber Se o amor não falha Eu não tenho o que beber Eu não tenho o que beber Eu não tenho o que beber Se sinto paz e desculpido Eu não tenho o que beber Eu não tenho o que beber Se o mar tem tudo desculpido Só quero e parar o meu bem Um dia e dois dia Só quero e parar o meu bem Sim Sim Eu não tenho o que beber Eu não tenho o que beber Eu não tenho o que beber Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não importa o que dica, nem importa o que fala. Oh, meu Senhor que nos guia, te coloca no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. Oh, meu Senhor que nos guia, te oferece o seu espelho. Oh, meu Senhor que nos guia, te oferece o seu espelho. E aí